Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá a todos, caros ouvintes, caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, que nos escutam com tanta paciência, que participam desse programa que se chama Medicina e Espiritualidade, que num tom informal, de uma maneira bastante simples, eu, Roberto Lúcio e a doutora Ana Rosa, tentamos tratar dos temas que estão associados à medicina, à espiritualidade, à saúde. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto, e você? Como é que você está? Tudo certo, tudo tranquilo. E você que está aí nos ouvindo, como é que você está no dia de hoje? É sempre bom a gente fazer um termômetrozinho, a gente ir se sentindo. Esse nosso programa a gente conversa muito sobre autoconhecimento, sobre se entender, se conhecer, então é sempre bom a gente parar e pensar, como é que eu estou hoje? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? A gente, nos últimos programas, tem buscado trazer temas de base da doutrina espírita, os princípios básicos. Então, nós já falamos sobre Deus, já falamos sobre o Espírito, a mediunidade, já falamos sobre lei de causa e efeito, falamos sobre prece. E a gente vai dar continuidade a essa sequência de temas e hoje a gente vai trazer um tema que foi bastante estudado, bastante discutido pelo nosso querido Leão Denir. Muita gente não conhece o Leão Denir, então é importante falar um pouquinho dele. Ana Rosa, você é uma apaixonada pelo Leão Denir, não é verdade? O Leão Denir é um filósofo dentro dos estudos da doutrina espírita, mas ele tem uma história de vida muito bonita, porque se você ainda não teve contato com os livros dele, vá em uma livraria espírita. Mesmo nas livrarias comuns a gente encontra muitos livros dele, a gente tem um livro maravilhoso chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala, assim, quando você vai lendo, você vê toda a filosofia, toda a construção de pensamento, e ninguém imagina que ele, quando o menino era muito pobre, não podia estudar, então ele foi autodidata, autodidata. Então é uma história de vida de superação, uma história de vida de desenvolvimento e que ele foi contemporâneo de Kardec, né, na época de Kardec, mas ele se dedicou muito a estudar a parte filosófica da doutrina espírita, então eu recomendo muito, e esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um dos livros que mais, assim, me ajudou a entender, a construir, até o que a gente vai conversar hoje sobre a questão do pensamento, da vontade, né, a questão do sofrimento, dos problemas que o indivíduo passa, então ele é sensacional. Então é importante a gente ressaltar, como a Ana Rosa falou, né, ele foi contemporâneo de Kardec, e a doutrina espírita, então ela conta com a sua base nos livros de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, e a gente também pode utilizar obras póstumas, mas a doutrina espírita, como dizia, como disse Kardec, ela é progressiva, então viriam outros livros, outros autores que iriam desdobrar, eles iriam explicar, eles iriam aprofundar, e a obra de Leandrini é uma obra que vem aprofundar, principalmente o Livro dos Espíritos e os temas que Kardec nos trouxe, então Leandrini tem esse papel muito forte também nessa base, na estrutura da doutrina espírita. Não, e é legal assim também, quem está nos ouvindo, buscar ler os livros, né, buscar na fonte, porque a gente está aqui conversando, a gente estuda, claro, a gente constrói uma linha de pensamento para cada programa, mas a gente pode, às vezes, uma informação não ser passada de forma completa, às vezes você pode querer aprofundar, ou até se você notar que alguma coisa que se falou, às vezes a expressão não foi adequada, não ficou claro, no livro você não tem esse problema, então é sempre importante a gente estar ouvindo qualquer palestra, não é só programa de rádio, mas qualquer palestra, qualquer vídeo que a gente está vendo no YouTube, mesmo dispositores consagrados, é importante que a gente também estude na origem, porque isso nos tem independência de pensamento, senão a gente está sempre dependendo de alguém que está traduzindo o pensamento de Kardec, ou aqui no caso o pensamento do Leandrini para a gente, é importante que a gente tenha autonomia de pensar. Esses nossos programas, eles são muito simples, eles são só, digamos assim, um estímulo à consulta das obras, a gente não tem essa pretensão nenhuma de aprofundar, e é preciso que você, então, realmente busque, porque a base mesmo está nos livros, está no conhecimento, e a gente também pode parecer que, às vezes, nós temos um bate-papo muito informal, mas isso faz parte a fruto do nosso estudo anterior, então, tudo aquilo que a gente está falando, ele está embasado em bastante estudo, e a gente tenta trazê-lo de uma forma bem simples, para que qualquer um possa se sentir estimulado, se sentir convidado a se aprofundar nos temas. E colocar em prática na vida, né? Claro, que esse é o mais importante, né? A gente pode ter uma biblioteca inteira dentro da cabeça, e agora todo mundo tem bibliotecas nos celulares, né? E nem por isso isso é garantir que a gente vai ser melhor, a nossa melhoria está em botar em prática na nossa vida diária. Então, a gente vai falar sobre o pensamento. O pensamento é um tema bastante importante, mas eu acho que ele também é mais um dos temas bastante negligenciados, tanto pela doutrina espírita, quanto pelo nosso dia a dia. A gente não se dedica muito a pensar, a refletir sobre esse processo, sobre o próprio pensamento, não é verdade? E é interessante que o pensamento, ele é também objeto de estudo da medicina, né? A saúde mental, a construção do pensamento, a neurociência hoje falando sobre as áreas do cérebro que são responsáveis pela visão, pela audição, as áreas que são ativadas nas emoções, as áreas que são ativadas na atenção, na concentração. Então, tudo isso a gente tem hoje muito estudo falando sobre a questão da mente, né? Da construção do pensamento. Mas ainda é controverso também para a medicina, né? Ainda é uma coisa controversa para a neurociência. De onde é que procede o pensamento? Qualquer pessoa, se parar para pensar, se parar para ouvir seus pensamentos, ela em algum momento vai ficar em dúvida, né? Será que sou eu que penso na minha mente? Ou meu pensamento é independente de mim? De onde vêm esses pensamentos? Como é que eles chegam? De onde eles partem? Será que eu tenho condições de, de alguma certa forma, disciplinar o pensamento, controlar, educar? Tudo isso a gente precisa estar se perguntando. E a doutrina espírita, como a gente sabe, a gente acredita no espírito, a gente entende que o pensamento, ele não procede da matéria. Isso é algo importante, né, Rosa? O pensamento, ele emana do próprio espírito. É, isso ainda é uma controvérsia, né, do, hoje, da neurociência. Por quê? Porque muitos neurocientistas, eles são materialistas, né? E eles, então, meio que, é, passam a ideia de que a neurociência, as pesquisas científicas, elas precisam ser materialistas. Ou seja, não existe nada, nenhum princípio que sobreviva à matéria. Todo pensamento, toda a vida está no corpo biológico em si. Então, esse pensamento materialista, ele é tido como se fosse o único pensamento de todos os cientistas. Isso não é bem assim. Então, hoje, a gente tem duas correntes discutindo na neurociência, discutindo bastante sobre a questão da mente. Onde é que está a mente? A mente está no cérebro, ela é fruto do cérebro, o cérebro está funcionando. Enquanto ele está funcionando, ele está produzindo os pensamentos, está produzindo quem nós somos. Ou o cérebro é só um instrumento de expressão da mente. Então, isso, por incrível que pareça, é uma discussão bem atual, internacional. Não é uma discussão pequena. Então, só para a gente entender, né? O cérebro seria o causador ou ele seria um instrumento, né? Seria alguma coisa mais ou menos assim, o cérebro, ele dá as ordens ou ele também receberia as ordens? Ele também, alguma coisa precede o próprio pensamento quando ele é materializado no cérebro, quando ele é desenvolvido no cérebro? É, é como a gente aqui, por exemplo, a gente está gravando um programa aqui nesse momento e existe um microfone que transmite a nossa voz. A discussão toda é o seguinte, esse microfone, se a gente não conhecesse, não disse nada. Esse microfone produziria essas vozes ou esse microfone só transmite as vozes? Para a gente que entende o espírito, nós somos espíritas, é interessante que a gente tem muita clareza. O cérebro, ele é um instrumento de expressão. Mas para os materialistas, que ainda não, as pessoas que não estão convencidas da existência do espírito ou de algo a mais, que não necessariamente é espírito, mas não estão convencidas de que existe algo a mais além da matéria, para elas é consequência do funcionamento do cérebro, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, quem nós somos. Pode parecer que isso é um estudo que deveria ficar restrito somente aos cientistas, aos conhecedores, mas esse é um estudo extremamente necessário para todo mundo. Todo mundo que pensa, todo mundo que vive, precisa ter acesso a esse conhecimento, precisa estudar um pouco mais sobre o pensamento. Porque, como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conforme a gente tiver mais compreensão a respeito do nosso próprio pensamento, mais a gente vai ter autonomia de ação, mais a gente vai ter liberdade de agir, mais ampliadas se dão as possibilidades. E a gente tem que também, de alguma forma, ter essa clareza. Por quê? Porque hoje a gente vê os homens que estão envolvidos, conforme vão estudando, querem provas científicas das coisas. Tem gente falando de física quântica, se você que está nos ouvindo gosta desse tema. Olha, a gente também gosta muito, mas é um tema que a gente tem que se aprofundar mais para poder entender melhor, mas e os jovens, então, às vezes, estão numa discussão sendo com o professor, ou numa discussão de filosofia com os amigos, e alguém diz isso, mas a ciência não provou que o espírito existe, a ciência ainda não encontrou nada além da matéria. E esse a ciência parece que são todos os cientistas do mundo inteiro, e não é assim. Então, existe uma parte da ciência que parte do pressuposto de que não tem nada além do corpo. Mas existem outros grupos de cientistas que não estão convencidos disso. Não estou dizendo que são espíritas, são religiosos, nada disso. Mas são pessoas que, olha, o materialismo ainda não provou que só existe o corpo, que não existe nada além do corpo. Então, também não posso dizer que não existe. E aí, com essa abertura, estão podendo pesquisar. Então, existe a ciência, ainda não fechou, uma questão ainda não fechada, e que tem muitos, muitos filósofos, a gente chama filosofia da mente, que estão aí questionando isso sobre o pensamento, que o materialismo há mais de 300 anos promete, que vai explicar tudo, estudando o funcionamento do cérebro, mas que há 300 anos promete, mas ainda não explicou. Exato. Então, para você que talvez não seja espírita, ou que não tenha ainda um conhecimento da doutrina espírita, o nosso programa hoje, ele vai estar tratando do pensamento, mas nesse ponto de vista, abordando essa premissa de que o Espírito existe. E o Espírito, ele tem estados vibracionais, os sentimentos procedem do Espírito, as ideias também, os estados vibracionais procedem do Espírito, e o nosso pensamento vai fazer parte, todo o nosso corpo, ele tem, ele é conduzido, ele é regido, principalmente pelo Espírito. Então, a gente não está trabalhando hoje só do ponto de vista da matéria, a gente está trabalhando principalmente do ponto de vista espiritual. Então, vamos começar, Leandro, um pouquinho de Leão Denir? Vamos, vamos sim. Problema do ser, do destino da dor, Leão Denir. O Beto é uma pessoa que separa uns textos lindos para a gente, ele antes estava lendo aqui o texto do Leão Denir, Leão Denir... Eu separo, agora a beleza é mérito do Leão Denir, que para a gente, ele é um grande, grande poeta. Se você for estudar o livro do Leão Denir, você sai também com esse estado estético, essa estesia estética, pela beleza das palavras que ele utiliza. Então, ele fala o seguinte, pensamento, o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Bastante séria essa informação, não é verdade? Aquilo que a gente pensa vai atuar em nós, construindo a nossa vida. Não só a presente, mas também a futura. Mas vamos pensar aqui na presente. Será que a gente consegue observar os pensamentos? Rosa, você acha que a gente tem algum tipo de controle sobre os nossos pensamentos? Assim, o pensamento, ele é uma consequência, né? Ele tem uma origem. Quem dá origem aos pensamentos é o Espírito. Então, a partir do momento que a gente se conscientiza disso, a gente sabe que a gente tem chance de também ir moldando, organizando, né? Disciplinando a nossa mente, os nossos pensamentos. As nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são expressões da nossa alma. Mas eles não são quem nós somos. Eles são consequência de quem nós somos. Então, é importante a gente diferenciar isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu sou pessimista, fulano é preguiçoso. Às vezes eu escuto os pais falarem dos filhos, me dá uma peninha. Ah, esse é preguiçoso. Esse não gosta de estudar. E aí a gente está botando um rótulo como se a pessoa fosse aquilo. A criança ou a gente, a gente pode estar no momento, ou estar num estágio em que a gente ainda tem preguiça, sim. Mas o nosso espírito, ele não é aquilo. Aquilo é uma característica do comportamento atual. Quem é que nós somos? Nós somos filhos de Deus, nós fomos criados para a perfeição, nós somos co-criadores, né? Isso é muito interessante, a gente está vendo aqui, Leandrini, mas no livro dos espíritos, os espíritos falam muito que através do pensamento nós somos livres. É o lugar onde nós temos liberdade, que é no pensamento. Isso é tão importante porque a gente vê tantas pessoas querendo limitar o pensamento dos outros, querendo prender o pensamento dos outros e graças a Deus somos filhos de Deus e isso é impossível, não é verdade? É assim, a gente tem que ter essa consciência porque a gente não deixa. Então quando a gente diz assim, fulano é assim, a gente está encaixando aquela pessoa numa caixinha e achando que ela vai ser para sempre daquele jeito. E isso cria barreiras que vão impedir a gente de ter um pensamento pleno, não é verdade? Porque você, desde pequeno, escuta que você é de uma maneira, você nem se permite pensar diferente porque você não acredita que vai conseguir, que vai ser capaz. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para uma criança, com o que a gente diz para um filho, para um adolescente, porque às vezes aquela palavra que é dita pode ter um impacto de uma profecia. Ah, você é assim, você é assim, você é assim, e aquilo depois a pessoa, eu sou assim. Quando na verdade nós estamos. Nós estamos. Então você trouxe uma abordagem da maneira como a gente pensa e da maneira como a gente se enxerga, como a gente se vê, como a gente de repente se classifica, baseado nas informações, na nossa construção de vida, naquilo que nos foi dito, nos foi apresentado. Mas então quando a gente tem outros conhecimentos, a gente pode se visualizar, pode se permitir pensar de uma maneira diferente. Então, como você disse, nós somos filhos de Deus, co-criadores, com uma capacidade infinita de pensar, de criar, de progredir, de produzir. Então isso é uma informação que amplia toda a nossa expectativa de viver, o nosso propósito de vida, não é verdade? E aí a gente também passa a olhar o seguinte, hoje o que eu sou ainda não é a plenitude do que eu posso ser, do que eu vou me tornar um dia. Então a gente... Eu vou me mandar a Neninha, fala isso aqui, desculpa, que o nosso pensamento, ele vai construindo a nossa vida, a gente tem que pensar, é o meu pensamento, a gente tem que pensar, esse é o termo de Jesus ao tempo todo hoje, o nosso pensamento, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir se nosso pensamento ele está construindo para a gente pontes, se ele está abrindo janelas, ele está ampliando a nossa visão espiritual, ou se os tipos de pensamento que nós estamos tendo estão nos tolindo, estão nos reduzindo, estão nos apequenando, eu acho que essa também é a discussão quando a gente está falando isso, de o que a gente diz do outro, do que a gente pensa da gente, porque os espíritos dizem o seguinte, que o único lugar onde a gente pode ser realmente livre é no nosso pensamento, porque na vida material a gente tem limitações, mas o espírito, ele pode voar através do pensamento, ele pode criar, ele pode produzir, ele pode imaginar, ele pode viajar, e isso é um potencial que é nosso, que a gente não pode deixar tirarem da gente. Então a gente também está falando aqui de construção, então a gente vai observar a nossa vida, observa o nosso dia a dia, e como é que está a nossa vida? Será que a gente está satisfeito com a vida que a gente tem? Então a gente precisa pensar que a gente está construindo essa vida, que essa vida é fruto de uma construção pregressa, e que a gente está construindo uma vida futura. quando a gente, por exemplo, vai ler sobre as entrevistas, ou ver umas entrevistas do Chico Xavier, a gente fica surpreso com a maneira dele de pensar, e a maneira dele de ver a vida, porque o Chico Xavier tinha tantos, tantos, tantos problemas, problemas financeiros, problemas de saúde, ele era combatido, ele era discriminado, e ele tinha um olhar sobre a vida tão feliz, a gente pode ver que ele construía cada dia uma vida de plena beleza, de alegria, de amor, com certeza a partir daqueles pensamentos, da visão que ele tinha da própria vida. A gente vê que, independente do que aconteça do externo, o nosso pensamento, ele tem uma liberdade de olhar, de moldar, e de modificar aquela visão que a gente tem da vida. É muito legal, o André Luiz, o André Luiz fala muito sobre isso, mas o Leandro e o Nini vem falando aqui, modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão produzindo formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se nobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fialdade. Segundo o ideal a que visa, chama a interior a viva-se ou obscurece-se. Então, o nosso pensamento, e aí também o conhecimento espírita, o Haroldo Dutra estuda muito sobre o pensamento e vida e ele vai falar algo que para a doutrina espírita, para os espíritos o pensamento é como se fosse matéria. Talvez isso a gente ainda precise estudar um pouco mais, a ciência está avançando também nessa questão de onda, de matéria, de partícula, mas para os espíritos o pensamento cria formas, formas mesmo. a gente pode imaginar, a gente pode visualizar, os espíritos veem as formas, como é que será que nossos pensamentos estão trabalhando, como é que será que formas estão envolvendo o nosso perespírito, que formas estão envolvendo a nossa psicosfera, a gente precisa pensar sobre isso. E tomar responsabilidade sobre isso também, porque às vezes a gente está assim, vendo um programa de televisão, que a gente está ali relaxado, vendo um programa e uma série de pensamentos, de ideias vão sendo passadas através do programa e aqueles pensamentos que nós estamos produzindo, eles vão se acumulando ao nosso redor, vão se acumulando na nossa mente, vão produzindo uma energia ao nosso redor. Às vezes a gente ouve uma música e aí sai aquela música e fica tocando a nossa cabeça o tempo todo por trás. Então a gente também precisa ir assumindo o controle da nossa casa mental. Edivaldo fala muito isso nas palestras dele, Joana fala sobre isso, Joana de Andres, a gente tem que assumir o controle do nosso pensamento, da nossa casa mental e isso se faz com disciplina, Emmanuel fala muito sobre isso, sobre a disciplina do pensamento e André Luiz também fala, sobre a gente adquirindo esse controle. Por quê? Porque se a gente deixar solto sem pelo menos parar para se ouvir, parar para ouvir os nossos pensamentos, o que ocupa o nosso pensamento a maior parte do tempo? São pensamentos tristes, são pensamentos alegres, são pensamentos de violência, são pensamentos de amorosidade? Aquilo que ocupa a maior parte do tempo da nossa mente é aquilo que vai começar a se expressar ao nosso redor, é aquilo que a gente vai começar a demonstrar através do nosso comportamento, das nossas ações e também, de alguma forma, é aquilo que nós vamos estar atraindo. Então, a gente precisa parar para ouvir os nossos pensamentos e ver qual é a qualidade do que nós pensamos. isso exige da gente uma disciplina, um hábito, um parar, precisa ter um tempo para a gente parar e refletir, mas a gente também pode observar muito sobre aquilo que a gente pensa a partir daquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente produz, não é verdade? Porque com certeza a gente não tem um discurso alegre, feliz, se os nossos pensamentos são tristes, não é verdade? A gente não tem um discurso positivo, se a gente tem um pensamento negativo, pessimista da vida. Então, muito das nossas ações, muito da nossa maneira de agir, de falar, ela vai estar sendo uma consequência dessa nossa maneira de pensar. E se a gente, por alguma razão, também consegue disfarçar isso dos encarnados, a gente não consegue esconder isso dos espíritos. A gente tem falado muito isso aqui no programa. Então, tem pessoas que a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, mensagens, nas redes sociais, tudo maravilhoso, tudo lindo, e a vida da pessoa está cheia de problemas, cheia de questões. Então, a gente precisa, assim, ir fazendo com que a nossa autenticidade se expresse, mas que isso, quem somos realmente nós, também esteja melhorando, porque também não adianta dizer assim, então eu vou ser quem eu quero ser e vou expressar todos os meus, as minhas patologias, digamos assim, morais, vou sair espalhando por aí. A gente precisa, assim, se melhorar, não fingir, ser autêntico, mas ao mesmo tempo, uma autenticidade que tenha respeito ao outro, uma autenticidade que respeita a nós mesmos. Tudo isso, essa autenticidade, ela tem que ter com um propósito de bem-estar, de melhoria, de progresso. Então, é você expressar em busca, em vista de expressar o melhor que você puder, o melhor que você tiver. Então, tudo isso faz parte de um propósito de vida. A gente está, com o nosso tempo, precisando chamar um intervalo, mas hoje esse assunto, Ana Rosa, a gente vai pedir agora para a Rádio Rio de Janeiro nos dar um programa de duas horas, de três horas, para a gente poder conseguir dar conta do nosso tema. Então, você continua aqui com a gente, que a gente em breve está retornando. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos retornando aqui para a segunda parte do nosso programa, Medicina e Espiritualidade. Você que está nos ouvindo, a gente, todo o programa tem falado sobre isso, mas é porque é muito importante. Você já faz parte do Clube da Fraternidade? Então, faça, se informe aqui na rádio, no site. Venha fazer parte desse grupo, é um grupo de pessoas que ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro. É um trabalho de doação que se faz, de doação do tempo das pessoas que estão aqui, gravando o programa, que são voluntários, mas também das pessoas que ajudam a manter financeiramente, manter materialmente esses estúdios, a equipe. Então, a gente precisa da sua ajuda para que esse trabalho continue, porque a Rádio Rio de Janeiro continue levando essa mensagem a todos os cantos, assim, não só no Brasil, mas no mundo. Faça parte, dê uma entrada no nosso site, no site da Rádio Rio de Janeiro, e veja como fazer parte do Clube da Fraternidade. Isso é muito importante. A gente continua lendo o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e a gente vai ler mais um trechinho aqui de Leão Denis, e ele diz o seguinte, se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Então, é importante, a gente meditar em assuntos elevados, mas a Joana de Andes, ela diz o seguinte, que a nossa vida material, ela anda muito pobre de espiritualidade. Então, todo esse conhecimento, assuntos elevados, existe muito material, muitos pensadores, muitos livros, mas no dia a dia, isso ainda não circula com uma frequência elevada nas nossas conversas do cotidiano, nos programas de televisão, nos sites que a gente acessa, nas músicas, nas nossas leituras. Então, meditar sobre assuntos elevados exige da gente também uma busca sobre esses assuntos, sobre esses temas. A gente tem que, assim, no nosso mundo, ainda, muito mais fácil você encontrar no dia a dia, sendo divulgado pelos meios de comunicação, coisas que não são, digamos assim, que não colocam o pensamento para cima. A gente vai ver muita notícia de violência, muita coisa do que está acontecendo de ruim no mundo, então a gente também tem que fazer um esforço para selecionar, ninguém precisa viver alienado, as pessoas podem acompanhar o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que selecionar e buscar ativamente também coisas que vão nos alimentar bem, vai alimentar nosso pensamento bem. Exatamente, porque se a pessoa se deixar permanecer, às vezes, nas redes sociais que ela está e não buscar nada elevado, não vai chegar. Então, assim, muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas falam muito mal do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, mas ele é muito fruto do nosso convívio, da nossa busca, das nossas ações, porque tanto, todas essas redes sociais, embora ela vai, a gente precisa conviver com a maioria das pessoas, mas se nós nos permitimos buscar conhecimento elevado, com certeza a gente vai encontrar e vai modificar essa nossa sintonia, na verdade, a gente precisa realmente estar cada vez mais buscando, conversando com pessoas que têm assuntos mais elevados, quando a gente encontra pessoas que têm uma conversa mais elevada, mais séria, vamos aproveitar, se dedicar, aproveitar minutos para conversar com essa pessoa. É, o Divaldo, ele tem uma fala que eu já ouvi numa palestra dele muito engraçada, que ele fica perto de um grupinho que esteja conversando, ele fica ali em torno de 30 segundos, naqueles 30 segundos, não se disser nada de útil, ele sai de perto e fica olhando uma paisagem pela janela e se retiram da conversa. Será que vale a pena a gente ficar recebendo essas informações tão negativas, tão prejudiciais para o nosso estado de espírito, nosso estado mental? Será que vale a pena a gente ficar lendo realmente todas essas notícias, ouvindo todas essas músicas? Será que vale a pena? A gente precisa realmente pensar nas consequências disso. Afinal de contas, a gente também pode escolher, a gente pode evitar. Não, a gente tem que aprender que a gente pode escolher, a gente acha que não pode. Toda gente pode escolher. Um dos hábitos que eu tenho bastante, Rosa, é ter uma sequência de músicas com letras positivas, letras elevadas. Quem faz parte das mocidades, da juventude, espíritas tem muito acesso, existe uma série de músicas, existem muitos bons trabalhos, bons compositores. Um dia a gente vai falar sobre o Renato Pavani, que ele é um inimigo nosso. As músicas dele são muito bonitas, mas também tem o Alain Filho, tem vários, o Eduardo Barreto, tem... Maria Elza. A gente tem várias pessoas que tem músicas que só de a gente ouvir, elas nos elevam bastante o nosso pensamento, a nossa vibração. Trazem letras que nos deixam mais otimistas, mais esperançosos. A música é algo que para mim faz uma diferença muito grande no meu estado de pensamento, no meu estado de vibracional. Você, Ana Rosa, o que você faz para trabalhar o seu pensamento? Eu, por exemplo, medito, eu acho que isso ajuda bastante, mas eu também tenho, e os Espíritos falam muito isso, o hábito, a gente não precisa ter nenhuma estratégia diferente. Basta a gente ter o hábito de ler o Evangelho e fazer uma prece diariamente. Isso já é um excelente começo, porque a gente está mudando a nossa vibração. Então, se você começa o seu dia com uma página, uma prece... Chico dizia que a gente tinha que ler mensagens positivas três vezes ao dia, igual o remédio, dose de remédio. Abre o livrinho do Emmanuel, lê uma mensagem de manhã, lê uma de tarde, lê uma de noite como se fosse uma dose de remédio. Isso já vai mudando a sua vibração, mas cada um pode ler duas estratégias. É impressionante quando a gente desenvolve o hábito da leitura, a gente pode achar assim, ah, Emmanuel é muito difícil, ou esses livros, Fonte Viva, Pão Nosso, a gente lê, talvez não preste tanta atenção, mas se a gente mantém uma disciplina, se a gente mantém uma frequência, conforme o tempo vai passando, as situações da vida vão ocorrendo, a gente parece que vem aquela imagem, aquela frase imediatamente associada àquilo que está acontecendo com a gente. É como se, a partir de agora, o Emmanuel, por exemplo, quem tem o hábito do Emmanuel, o Emmanuel, a longo prazo, o Emmanuel começa a virar seu conselheiro, seu amigo, ele vai te dando conselhos, é Joana de Angeles também, né? Joana de Angeles, a gente costuma dizer a Ana Rosa, que ela é uma grande amiga nossa, ela está sempre conversando com a gente, porque também é importante isso, se você tem o hábito de ler, conversa com alguém que também lê esse livro, porque você vai ter uma troca de experiências, uma troca de informações, outros pontos de vista, outras reflexões. Quem conhece a Ana Rosa vai ver que a Ana Rosa está sempre com um ou dois ou três livros na bolsa. A bolsa da Ana Rosa sempre é muito pesada, ela tem sempre um livro espírita, um livro de mensagens, mas ela também está sempre buscando novos conhecimentos e novos autores. É muito engraçado. Isso é uma coisa também que eu aprendi muito com você, a gente vira amigo dos autores, né? A gente... Tem alguns que, assim, a gente vai se acostumando com a maneira do autor escrever, a gente vê a história... Por exemplo, a gente está falando aqui do Leão Deni, né? Ah, o livro dele, os livros são importantes, mas a gente tem a história de vida dele que dá para aquele livro um outro valor. Conhecer a biografia de quem escreveu faz diferença no... Aquela pessoa que está falando sobre o pensamento, sobre a vontade, ele, na verdade, ao longo da vida dele, ele teve a oportunidade de exemplificar, de construir aquilo. Quando a gente vê Kardec, né? Ah, Kardec não foi só codificador, ele era chamado bom senso encarnado. Por quê? Por causa da pessoa, da personalidade de Kardec, do jeito que ele optou por levar a vida dele. A gente vai entrando numa sequência. Aí você vai estudar Kardec e ele era o discípulo do Pestalozzi. Pestalozzi, ele era um visionário, ele era uma pessoa que tinha uma esperança muito grande no ser, na educação, baseado principalmente nas obras de Rousseau, que ele tanto leu, que também acreditava muito no bom senso do ser humano. Então, um pensador vai chamando o outro, vai sendo influenciado por outro, e aí a gente vai sendo herdeiro dessa influência toda, desse pensamento todo. Como é muito bonito a gente estar lendo um livro e vai vendo que toda uma série de pessoas pensaram, construíram, para que aquele livro chegasse ali até a gente, para que a gente pudesse moldar a nossa vida, moldar a nossa existência. E aí você vai, de alguma forma, absorvendo um pouco da experiência dessas grandes pensadores, dessas pessoas iluminadas que tiveram essa oportunidade de compartilhar isso com a gente. E aí você tem essa oportunidade de, na sua construção mental, ter uma contribuição desses autores. Então, imagina que lindo, você estar assim um dia refletindo, lembrar, por exemplo, desse programa de Leão Deni, que o Leão Deni falou sobre o pensamento. Você, outro dia, está refletindo, lembrar de algo que a gente falou aqui da Joana, ou do André Luiz, do Emmanuel. E aí, isso passa a fazer parte da sua experiência. Então, a gente está aqui nessa segunda parte, conversando um pouco sobre como educar o nosso pensamento, como direcionar. E o Beto falou da leitura, que é isso, muito importante. A gente falou do hábito da prece, de ler o Evangelho e fazer uma prece. A prece é algo que o André Luiz reforça bastante. O André Luiz, esse programa, a gente costuma dizer que essa série de programas são uma introdução, porque em breve a gente vai se aprofundar bastante na obra do André Luiz, mas a gente precisa reforçar alguns conceitos antes. Mas o André Luiz, ele conta muito que quando ele chega na crosta, como ele fala, a terra, quando ele chega aqui onde nós estamos, ele vê sempre uma névoa, ele vê um ambiente muito pesado, obscuro, isso se dá muito pela vibração, pelo pensamento que as pessoas, é como se fosse uma poluição muito grande, mas em algumas casas ele adentra e aqueles ambientes são limpos, são claros, são iluminados. E por que isso? Porque ali reside uma pessoa que tem o hábito de fazer uma prece, que tem o hábito de ter bons pensamentos. Como isso limpa, como se clareia o ambiente, né Ana Rosa? Como é que isso vai mudando, né? E aí assim, a prece às vezes o relato é de que ela ilumina um quarteirão, dependendo da prece, dependendo da força dos físicos, né, que está emitindo aquela prece, da sinceridade, ser um grupo de pessoas. Então, uma prece que você faça na sua casa, não beneficia só a sua casa, beneficia os seus vizinhos, beneficia a vizinhança, torna o lugar onde você vive ao seu redor mais harmonioso. Então, não é só o seu pensamento que você vai estar de alguma forma, você vai estar criando vibrações para que outras pessoas possam também se apaziguar, se sentir mais em paz. Então, a gente precisa perceber que quanto mais pesado for o ambiente, quanto mais difícil for as situações, mais prece a gente precisa fazer, mais boas leituras para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa entrar. Então, realmente, esse hábito diário da prece, esse hábito diário da leitura, é algo que você que está ouvindo deveria refletir bastante. Se você ainda não tem esse hábito de fazer uma prece todos os dias, de uma leitura, não precisa ser uma leitura longa, mas uma leitura breve, mas que seja de algo elevado, é bom que você reflita sobre isso. E também fazer o culto no lar, que é uma vez por semana e que vai trazer um grande benefício para o seu lar, para a sua família, para o seu próprio bairro, na verdade, Ana Rosa. E aí, assim, tem a prece, a leitura, escolher músicas, que podem ser religiosas ou não, mas músicas que a letra nos ajude a ser otimista, para ser uma maneira. Ver programas de televisão que também nos ajudem a construir um pensamento melhor. Limitar, e aí, é um conselho pessoal, eu acho que a gente tem que ter um limite de noticiários por dia, porque passa a mesma notícia de manhã, de tarde e da noite. O dia inteiro, de hora em hora, tem um noticiário, passa a mesma notícia. Então, se teve um acidente ao longo daquele dia, você ouve dez vezes falar do acidente. Se teve uma coisa, um acontecimento violento na cidade, você ouve dez vezes falar daquele acontecimento violento. Então, é importante mesmo a gente restringir essa entrada de notícias negativas da nossa vida. É importante a gente reservar menos tempo para isso. A gente está sendo bombardeado o tempo todo de informações e essas informações não somos nós que estamos filtrando. Existem pessoas filtrando essas informações, não é verdade? Para nos enviar. E aí, assim, se você se enterou da situação do país, da sua cidade, não precisa ficar ouvindo aquela mesma notícia o dia inteiro. Então, isso também poupa. E procurar filmes, procurar conversas, ir a lugares que tenham contato com a natureza, olhar a beleza da natureza, ter um trabalho voluntário, isso também ajuda bastante ao pensamento se desenvolver de forma mais otimista, mais saudável. A nossa própria palavra, o nosso discurso, as palavras que a gente fala, os nossos pronunciamentos, é preciso que a gente também discipline isso. Se a gente, de repente, vê alguma notícia negativa, o comentário que a gente vai fazer é de grande responsabilidade. Como é que a gente está ou freando determinadas revoltas, dando um freio para determinados climas, ou estimulando esperança, estimulando bem-estar, estimulando, porque essas palavras também vão nos alimentar, vão alimentar o nosso pensamento de vibrações elevadas. e façam uma programação e façam uma programação com você mesmo. Ah, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, diminui o número de noticiários, põe uma musiquinha no seu celular ou um vídeo no YouTube, agora tem tanto vídeo legal, né? Procura um vídeo, a gente tem, assim, há sete minutos com Emmanuel do Haroldo, que é um programa também muito legal, programas na Rádio Rio de Janeiro que você pode procurar para ouvir, músicas gravadas, a gente tem músicas espíritas, músicas não espíritas, mas tem muitos cantores, muitos autores, muito interessantes, aí vai selecionando, que ao longo do seu dia, sete minutos com Emmanuel, por exemplo, há sete minutinhos, você tira um horáriozinho que você está se deslocando e está ouvindo no celular. Há uma música elevada, uma música mais tranquila na hora de dormir, para o seu pensamento, você não levar para a sua cama um monte, para o seu sono um monte de problemas. Então, são pequenas mudanças que você vai estabelecendo na sua vida que no futuro tem uma repercussão enorme. É, a gente precisa realmente criar um programa de vida, uma programação para o nosso dia. Uma programação de vida. As nossas astroias não podem ser ao levo. A gente está caminhando agora para o momento da meditação e vamos ver o que a Ana Rosa está trazendo para a gente hoje. Meditação Então, nós estamos aqui nesse finalzinho do nosso programa. se você veio acompanhar o programa inteiro, você viu que nos últimos, na segunda parte, nos últimos minutos, nós estávamos conversando sobre estratégias para a gente poder organizar, moldar, disciplinar o nosso pensamento, assumir o controle da nossa casa ambiental, essa autonomia. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, de Mindfulness. Mindfulness é um programa, na verdade, de meditação que não tem ligação religiosa. Ele já surgiu há mais de 20 anos, surgiu nos Estados Unidos, inspirado no Budismo, em alguns conceitos budistas, mas a meditação em si, ela não é religiosa, ela é laica. E o John Kabat-Zinn, que foi quem criou esse trabalho, ele, ao longo desse tempo, ele trabalhou muito nas universidades americanas, isso foi, esse foram programas para controle de estresse, controle da ansiedade. E a gente tem um livro que em português foi traduzido como Para Viver a Catástrofe Total, que é o quê? É você poder lidar com tudo que a vida traz de bom e de ruim e você ter instrumentos para poder lidar com as situações do dia a dia. Então, os exercícios de Mindfulness hoje estão bem popularizados, mas a gente tem que procurar lugares sérios para a gente fazer só que a gente vai fazer um exercício bem simples aqui hoje que o Mindfulness é uma das coisas que eles trabalham com a gente e a gente está presente no momento presente, a gente está no agora. Por quê? Porque o nosso pensamento ele pula muito, né? A Joana Jantz tem uma frase no livro Momento de Meditação que ela fala da vida, da mente como um macaco que vai pulando de gara em gara, de gara em gara, de pensamento em pensamento e que a gente precisa de alguma forma aquietar a nossa mente e aquietar o nosso pensamento. Então, mais de fundo existem estratégias para isso. E uma das estratégias deles é a gente se manter no momento presente. Como é que a gente faz isso? Então, eu queria que você aí, se for possível, parasse um pouquinho, não sei que está nos ouvindo, nós estamos aqui juntos esses minutos finais e um dos exercícios que eles fazem é a gente descrever o que a gente está fazendo, descrever mentalmente. Por quê? Se você está descrevendo mentalmente o que você está fazendo, você está no momento presente, você não está pensando nem no que aconteceu, nem no que ainda vai acontecer e você pode desfrutar o agora e isso descansa nossa mente, isso nos descansa. Então, uma coisa muito simples que a gente pode fazer é parar para respirar e observar a nossa respiração. A gente pode também, quando a gente estiver comendo alguma coisa, ir pensando, eu estou aqui me alimentando, a comida tem a portal, tem o sabor tal, eu estou mastigando, eu agora estou molhindo, vou pegar uma outra garfada. Isso pode parecer esquisito, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que o nosso pensamento vai ficando focado só naquilo ali e de alguma forma toda aquela confusão de ficar pulando de ideia em ideia, ela vai se amenizando e isso nos descansam. A gente pode fazer isso lavando uma louça, por exemplo, eu estou aqui esfregando esse prato, eu vou passar agora o detergente, vou abrir a torneira, a água está caindo, estou lavando o prato, agora eu vou colocar no escorredor, agora ele vai secar e vou pegar outro prato e aí você vai descrevendo o que você está fazendo. Pode ser em voz alta, mas se você achar que as pessoas ao seu redor vão achar isso estranho, você pode fazer isso de forma silenciosa para você. Então, você pode escolher momentos para você cultivar esse viver no agora, que é ter espaço de mais de fundo na sua vida. Pode ser em qualquer momento, não precisa ser reservado, em um momento de meditação isolado no mundo. Eu já falei aqui, pode ser na refeição, pode ser lavando uma louça, pode ser no banho, estou aqui colocando shampoo na minha mão, agora estou esfregando o meu cabelo, a água está caindo, a água está fria, a água está quente. Então, isso são exercícios. Vamos fazer um exercício muito simples para a gente se acalmar de parar e pensar na nossa respiração. Eu queria que nesse momento você que está me ouvindo aí, ficasse um pouquinho, se possível, mais tranquilo, que sentasse com a coluna mais reta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente também se sentar muito relaxado, a gente acaba cochilando e a posição muito relaxada, nem sempre é a melhor posição para o cérebro ficar atento. Então, se sentar de forma organizada, digamos assim, com a coluna mais reta, mais claro, confortável, mas com a coluna mais ereta, isso nos dá um estado um pouquinho de atenção, mais alerta para o cérebro. Então, vamos respirar tranquilamente, a gente vai se concentrar um pouquinho na nossa respiração. E eu vou fazer o exercício com você de durante um minutinho a gente vai ficar pensando na nossa respiração, no ar que entra, no ar que sai, no ar que entra, no ar que sai, calmamente, suavemente. e você pode pensar no ar que entra, no ar que sai, e vá descrevendo no seu ritmo, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai, e vá dizendo para você mesmo, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que sai, e vá deixando todo o seu pensamento apenas concentrado nesse ar que entra e nesse ar que sai. E se concentrando nisso, na sua respiração, você está presente no agora. E se a gente agora fizer só um pouquinho diferente, a gente pensar assim, estou inspirando, estou expirando, estou inspirando, estou expirando, estou inspirando, alegria, estou expirando, qualquer cansaço, estou inspirando, alegria, estou expirando, qualquer cansaço, e vá colocando aquilo que você precisa, respirar, aquilo que você precisa receber, e coloque na saída, na expiração, aquilo que você já pode se libertar. Estou inspirando, paz, estou expirando, ciúme, estou expirando, tranquilidade, estou expirando, agitação, escolha e faça, tranquilamente, por alguns segundos, por alguns segundos, calmamente, protegidamente, protegendo a mente, estou inspirando, estou expirando, e naturalmente, e naturalmente, você pode ir retornando, abrindo seus olhos, sorrindo, olha só, nós ficamos de 2 a 3 minutos, nesse exercício, focando na nossa respiração, então, você pode, de forma simples, praticar uma atividade, de concentração, no momento presente, que é basta descrever, a sua respiração, isso é uma das maneiras, do seu pensamento, se acalmar, então, vá treinando isso, ao longo dessa semana, na próxima semana, nós nos encontramos aqui, e provavelmente, a gente vai estar fazendo, um segundo programa, sobre o pensamento, e agora, já com outros autores, um abraço, então, a todos os nossos ouvintes, um abraço para vocês, Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa, e Roberto Lúcio, Amém? 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 Amém?